Fim sua história, postei nos melhores amigos Com dinheiro na mão, sorrindo Escapei da morte pra fazer dinheiro vivo Dizem que foi sorte, que essa vadia quer comigo Fim sua história, postei nos melhores amigos Com dinheiro na mão, sorrindo Escapei da morte pra fazer dinheiro vivo Dizem que foi sorte, que essa vadia quer me dar essa buceta Me diz onde vai ser, eu que busco você Cancel esse oi, entra na minha rendi roi Não deixa ninguém ver, eles falam muito A inveja me persegue Deixei sem beijores tiradas no chão Com a nove milímetro, erro, não Acerto e faço um milhão, milhão Não foi em vão E mas não desacredita, desacreditou mas agora acredita Tá querendo até entrar na minha família Só entra no meu time, sempre vestiu a camisa Eu sou artileiro, eu mudo o placar do jogo Igual o placar da minha vida Eu lembro que ela me botava pra baixo Agora não sai de cima da minha risa Pra acelerar é só pista Sobe no passeio que eu tô na pista Essa novinha quer ser minha preferida Eu disse calma bem, não seja egoísta Fim de sua história, postei nos melhores amigos Com dinheiro na mão Sorrindo, escapei da morte Pra fazer dinheiro vivo Dizem que foi sorte Que essa vadia quer comigo Fim de sua história, postei nos melhores amigos Com dinheiro na mão Sorrindo, escapei da morte Pra fazer dinheiro vivo Dizem que foi sorte Que essa vadia quer comigo Pisa, pra acelerar é só pista Sobe no passeio que eu tô na pista Essa novinha quer ser minha preferida Eu disse calma bem, não seja egoísta Você não precisa, arruma briga Tem pra você sua irmã e sua prima Então calma bem, não seja egoísta Tem pra você sua irmã e 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 sua irm